Na aula PPP de hoje, nós falaremos sobre autoestima no ambiente corporativo. Gi, autoestima no ambiente corporativo? Como assim? Vou te explicar. Tem uma pesquisadora da psicologia chamada Virginia Satir, e ela diz o seguinte. A nossa autoestima funciona como se fosse um pote. Esse pote pode estar elevado, pode estar médio ou pode estar baixo. E aí ela dá números para a autoestima, ou seja, pote elevado, autoestima elevada vale 1. 1, pote baixo, autoestima baixa, 0. E aí, se você, por exemplo, trabalha com o Wilson, tá bom? O Wilson não está aqui, que agora eu já estou em casa gravando, mas vamos imaginar que eu trabalho com o Wilson e a autoestima do Wilson super elevada 1. Eu, não, segura, fico toda precisando da aprovação dos outros. Se as pessoas não me reconhecem, não me elogiam, eu fico mal. Minha autoestima baixa 0. 1 mais 0, quanto é que dá? Põe aqui. Na matemática, dá 1. E na autoestima, dá 0. Ou seja, aquela pessoa que tem autoestima elevada, mas eu, como tenho a minha autoestima baixa, eu posso anular a autoestima do outro com a minha, entre aspas, energia negativa. Com os meus comportamentos de reclamação, com a minha insegurança, eu anulo a autoestima do Wilson, que estava ali com a sua autoestima elevada. Então, preste atenção, analise aí a autoestima no ambiente corporativo. Se você não tem alguém aí que tem autoestima tão baixa, tão baixa, tão baixa, que ela anula, ela mina as relações. Quando a gente tem uma pessoa com autoestima elevada, outra pessoa com autoestima elevada, 1 mais 1 dá 2 na matemática, mas no ambiente corporativo, na autoestima, dá 3. Porque acontece aquilo que a gente chama de sinergia. Você quer uma sinergia positiva no seu ambiente de trabalho, eleve a autoestima das pessoas. Diga, conteúdo da aula PPP de hoje agregou valor na sua vida? Manda aqui pra mim, hashtag valor, e agregou mesmo, ó. Clica aqui nesse aviãozinho e compartilha com seus amigos e familiares. Ah, e teste de autoestima pra você descobrir o nível da sua? Gratuito, arrasta aqui.